E aí povo, tamo aqui pra jogar mais uma partida de squadra pra vocês Vamos ver se eu consigo pegar um sniper, né? A minha saga pra pegar um sniper é grande Eu tinha entrado nesse servidor aqui e tinha pego o sniper, mas minha tela ficou travada, não movim pra canto nenhum Eu não sei o que foi que houve Esse aqui eu perdi o sniper Esse servidor tá rodando com FPS baixo, tem servidor que roda 60, tem servidor que roda 45 Não sei o que é que é responsável por isso Tem um APC inimigo aqui, a galera destruiu E aqui a questão do gráfico, voltando ao assunto É pior do que o arma, porque aqui eu coloquei já no baixo e não passa do FPS Não passa de 24, 25, eu creio que deve ser alguma configuração do servidor Não tem como É muito longe e como eu falei pra vocês, eu não posso pegar um veículo Tem que pegar a liberação do líder do esquadrão Ontem mesmo eu como líder do esquadrão não consegui pegar o veículo Eu tenho que pedir uma autorização a mim mesmo, só que eu não sabia como era que fazia Nós estamos jogando contra o time russo Nós somos tipos Os rebeldes Nós somos tipo Rebeldes Vamos chamar assim né A base é ali em cima Agora tem que avançar com calma Inimigo aqui Acho que ele morreu Tem outro ali em cima Tá bugado, ele tá pulando Eu acho que acertou Agora não é hora de ficar mais aqui Já deu muita sorte Vaza Já que eu tô sozinho Me abaixar aqui Ficar Na espreita Cara, eu tinha pego o sniper Aí apareceu a tela de todo mundo Onde todo mundo começa o jogo Dentro da base E simplesmente ficou travado Ninguém Ia pra canto nenhum E eu tive que sair e voltar E tava a partida rolando Não sei se é porque O jogo bugou Ou se o O cara fez uma sacanagem comigo e me tirou né Doido pra jogar de sniper Cara Essa arma aqui é uma AK-74 Com a mira 2x Eu acho que é 2x É Ó, tem outro lá No final subindo Lembrando que aqui Você tem que ter cuidado Absoluto Por causa do TK Lembrando que Você tem que ter cuidado Absoluto Por causa do TK Ó, tá subindo ali Agora eu tenho que esperar ele parar Tô mexendo no Vespero aqui Acertou também Então não sei se ele morreu E hora de vazar Tô jogando de Riffman Então Tô me considerando aqui Um semi-sniper Cara Pra reagrupar Com a galera lá Vai dar trabalho Eu tô longe E o time tá todo tentando Tomar a base Tô com um ping de 129 Não tá nem tão ruim assim Ontem eu tentei jogar No servidor brasileiro Mas eu acho que ele tava Fora do ar Não consegui encontrá-lo Também na tarde da noite Eu não sei se os caras Jogam até tarde Eles já devem estar ligados Que eu tô por aqui Então eu tenho que ter O maior cuidado do mundo Aqui você não consegue Segurar a respiração Por muito tempo Então você tem que ter Amanhã na hora de Atirar A mira treme bastante Simula bem Porque eu acho que Uma arma dessa Deve ser pesada O carinha ali Já tirei muito aqui Acho que a galera Deve estar me procurando Ou não Se não Dançou Tem um aqui na frente Não sei se ele subiu Se ele tá atrás da árvore Adiantar mais pra ver Eu dei sorte ainda De entrar Mesmo atrasado E pegar essa arma Com a mira Porque Acho que 80% Das nossas armas São sem mira Quando eu falo É a mira É a mira Ótica Não no Iron Sight Não no Iron Sight Como É de costume Eu vou deixar aqui Na descrição A playlist Do squad Porque tem A minha evolução Do jogo É um jogo ainda Que tá no pré-alpha Ó o carinha lá Atrás da pedra Ele tá me procurando Daqui a pouco ele me encontra Quem procura Acha Ou ele morreu Ou ele tá chamando Os amigos Pra vir aqui Deu ruim Eu vou sair Aqui Aqui já Não dá mais pra eu ficar Eu não sei o que aconteceu Que eu coloquei A mira certinho Em cima dele Pela distância Porque é o seguinte Você não pode mirar O ideal é você mirar No meio do jogador E atirar Que é mais chance De você acertar o tiro Não você mirar Muito alto Tipo na cabeça E errar o tiro Mais fácil Eu coloquei a mira Certinho no meio dele Disparei Disparei E não acertei Vocês viram que o cara Que tava deitado E o cara que tava pulando Lá na guarita Eu acertei fácil Mas esse Olha aí Ó Opa Apareceu uma vaguinha De sniper Eu já que peguei Eu já que peguei É um zoom porco Dessa Desse scope Mais Fazer o que né garoto É o que o jogo tem Vamos ver Qual é a arma É um SVD Quem jogou BF3 BF4 BF3 principalmente Porque ela era muito usada Sabe o que eu tô falando Brother Você Desse jeito Me assusta O cara vem Descendo Sem Identificação Nenhuma Tem um cara Aqui embaixo Que ele Tá atirando Direto em quem Nasce aqui Na Na nossa Forbes Tentar encontrá-lo Tem alguém aqui É o nosso médico Cara Não tô vendo Ninguém Brother Tu tá na frente De um sniper Se tu tomar tiro Tu não Vem reclamar Depois É a vida Do sniper Aqui não é muito Boa não Se bem que Se num jogo Como arma Como BF Não é nem considerado Sniper Porque ó Na mira Tem um zoom Pequeno Senão Não tem como jogar No lugar Mais escondido Porque Também tem muita Árvore Atrapalharia Seu tiro A vantagem Aqui é só A arma Que acho Que é um tiro E mata Acho que a galera Conseguiu Controlar a base Tá subindo Pra outra Já Mas Sniper É isso aqui Não tem nada Especial A não ser Um zoom Um pouco maior Eu naquela Posição anterior Que eu tava Com essa arma Aqui Talvez Tivesse mais Mais sorte Eu acho Que eu vou fazer Isso Eu vou pra lá A galera Não larga o osso Aqui Tem um médico Perto Não sei se ele vai Me curar Ó Perdei uma bandeira O cara me reviveu Tá Tá aí Uma das vantagens Desse Desse jogo É que a galera Jura mesmo Raramente Eu Eu fui atingido Pra ter um médico Perto e ele não me curar Às vezes o cara Não cura Quando tá em fogo cruzado Aí tudo bem Você tem que entender Agora eu tenho que achar Um lugar seguro Aqui cara Que o bicho Tá pegando Che 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 Outra desvantagem Aqui é que você não atira Granada Deitado Você só atira de pé Não sei se eu tô na vantagem De tá com essa sniper Aqui Confrontar muito corpo a corpo Tava pensando que era um soldado Mas era Renderização Do jogo Ah Tinha um soldado atrás Esse eu não vi Ele tava escondido Atrás do morrinho Eu teria que estar no lugar alto Mas é que todos os lugares altos Opa Acho que acertei um Ué Foi isso É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Tô terminando o vídeo por aqui Semana que vem tem mais squad Curta Compartilha Comenta Fui Tô Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL